A coluna 4.0 no campo recebe hoje doutor Francisco de Godoy Bueno, que é advogado da Bueno Mesquita, advogados. Queria que você pudesse nos ajudar um pouquinho, jogando luz, sobre as mudanças na questão do financiamento que vieram a partir da aprovação pelo Congresso Nacional e pelo Presidente da República da Lei do Agro, por gentileza. Bom, a Lei do Agro foi muito divulgada como uma forma de impulsionar o crédito rural. Ela trouxe especialmente a novidade do patrimônio da afetação rural, que eu tenho falado que não é grande uma novidade, é uma modalidade diferente de hipoteca, que facilita, na verdade, a hipoteca parcial do imóvel, juntamente com novos títulos, por exemplo, a cédula de imóvel rural, a cédula de imóvel rural que vai permitir que essas modalidades de garantias sejam permanentes, que você possa tratar vários contratos com a mesma garantia, dando celeridade ao crédito rural e uma segurança de que, eventualmente, o produtor não precise hipotecar todo o imóvel para uma dívida menor representativa. Dentro do contexto da Lei do Agro, ela trouxe mudança também na questão de terra para estrangeiros. Você podia contextualizar para a gente? Sim, bom, na verdade, essa questão da aquisição de terras por empresas brasileiras de capital estrangeiro é uma discussão que já vem se arrastando desde 2008, que houve um parecer da AGU que reanimou uma restrição da aquisição de terras por empresas de capital estrangeiro de 1971. Se entendia que, a partir da nova Constituição, essa diferenciação entre empresa brasileira de capital nacional e empresa brasileira de capital estrangeiro não se aplicava mais e isso gerou uma grande instabilidade, tanto no mercado de terras rurais, como no mercado de crédito, porque os próprios bancos começaram a se questionar bom, mas eu vou ter um crédito vinculado a uma propriedade, não vou poder adjudicar, não vou poder adquirir aquele imóvel, a minha garantia vai depender da eficácia de um leilão judicial, etc. Porque a Lei do Agro veio a resolver esse problema do ponto de vista da dívida, né? Então, os bancos estrangeiros que vierem ao Brasil financiar os produtores rurais brasileiros vão poder receber os imóveis decorrentes de dívida e tal, como formas de sua propriedade. Mas, para a aquisição, não houve mudança propriamente dita, né? A gente vê que talvez tenham negócios indiretos, precisa tomar um pouco de cuidado, né? Se as pessoas não vão acabar simulando dívidas para adquirir imóveis, né? E isso, como ainda paira essa discussão sobre a aquisição direta ou indireta de imóveis por empresa de capital estrangeiro, continua essa celeuma em torno do investimento estrangeiro. Muito obrigado, muito obrigado pela oportunidade. Isso está dando a todos os nossos ouvintes, aos telespectadores do canal do Boi. Então, às ordens, sempre que possível.